Música Fala meus amigos, tá começando mais um Como Fala Mais Joga aqui na Play TV Hoje eu recebo o rapaziada do jeito moleque, aí gente Beleza Tranquilo Bate nele enquanto isso Aproveita Aproveita que no ensino tava ruim de sempre É que ninguém viu a hora que tava começando, nós vamos no coro aqui já Bate nele enquanto vocês falam Eu não tô representando o Anderson Silva Cara, a gente tá fazendo a luta do século aqui no UFC, John Jones contra o Anderson Silva Gente, são 15 anos, vocês estão completando, completaram já, né? 15 anos de banda 15 anos e passa voando Muito mais Já rola umas lutas dessas aí E rolou alguma comemoração, alguma festa de debutante aí pro jeito moleque? Não Fala aí, mano Tá apanhando pra ganhar Vai debutar na Copa agora Na Copa agora a gente vai fazer uma festa aí pra comemorar os 15 anos já com os amigos, é uma festa bem brasileira, hein? Pode crer Véio, 15 anos, mas quais são os outros números? Ai caramba, bicho, tem que refletir aqui, viu? Opa, ó, cheguei Bora, bicho, 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 bicho... Só quero ver isso aqui, isso não vai dar certo Bora Quais são os outros números da banda, gente? São quantos CDs lançados, quantos DVDs? Fala mais, joga Pô, fala aí que eu tenho outro, fala aí, velho. São três DVDs? Eu já não lembro. Sem jogar, imagina jogar. Desde 2004 a gente... Nosso primeiro CD, 2004. Aí DVD e CD em 2005. CD em 2006. CD e DVD em 2007. CD e DVD em 2009. E CD em 2012. Que é o Viva Vida, é o último CD. Muito louco, velho. Nossa, apanhou, hein? Apanhei, mas olha lá. Tá tomando até ponto ali, parece. Gostou feio ali, hein? Parece que Anderson Silva tava... Olha o olhinho, olha o olhinho. Só o pisco. Agora eu tô representando, agora ele tem o combate. O outro é olho de Viva, representando o Anderson Silva. Olha, diz aí, temos cinco segundos antes de voltar a luta. Diz aí, quando que a banda realmente comeu? Quando vocês consideram o começo do Jeito Moleque, cara? Tem alguma data especial? Tem algum momento? Acho que assim, em outubro de 98, foi quando a gente começou. Olha que louco. Foi quando a gente fez uma apresentação, a primeira apresentação, acho que remunerada, assim, digamos. Fui os nossos primeiros 100 reais de cachê. Aquele remunerado mesmo. Remunerado. Mais ou menos. Mas era novento o cachê, né? Era comando livre, né? Era novento o cachê, contratante deu 100 e não pediu troco. Tinha comando liberado, então a gente consumia o que queria e... Isso, noventa e oito. Era esse o pagamento, né? Vocês consomem o que vocês quiserem. Ai, caramba. Na Vila Madalena, ali no Cameron Bar. No Cameron Bar. Que louco, cara. Choconhaque, agora chegando o inverno, era a dica do negócio. Cheguei. A dica era o choconhaque. É, a dica era o choconhaque. E, meu, como é que vocês... Quando foi o dia que vocês perceberam que a parada estava ficando séria, estava ficando grande, que o outro moleque estava ficando profissional? Eu nunca sei como é que é esse esquema aqui. Eu estou naquele esquema de sair apertando o botão. Então, cara, da Vila Madalena, até a gente registrar nosso primeiro trabalho, porque a gente tocava na noite, né? E aí começou a chamar atenção, porque fazíamos 25 shows no mesmo bairro. Então, a própria galera que é nosso show fala, pô, registra isso. E a gente acabou registrando isso em 2003. Em 2004, começou a nossa vida fonográfica, assim, digamos, assim, na radiofônica, né? Pode crer, velho. E ali nos barzinhos da Vila Madalena, vocês já observavam o crescimento de público, assim? É, a Vila Madalena foi onde começou. A gente tocava para 150, 200 pessoas, e aí foi crescendo, a gente foi para o Jardins, depois para a Vila Olímpia, e ficou na Vila Olímpia e Itainha ali um tempão. Foi onde a gente gravou, registrou esse primeiro CD. E aí foram para o Brasil inteiro depois de... Aí, em 2005, foi para o Brasil inteiro. Cara, qual que é a música que... que botou o jeito moleque de cara para o Brasil inteiro, né? Porque era um lance que estava crescendo em São Paulo, regional. É, ganhou. A luta foi boa, né? Foi boa essa luta do século aí. A galera não viu, antes de começar a gente testando os controles aqui, eu também estava tomando um pau. A gente acendeu a luzinha ali da câmera. É que eu desconcentrei, rapaz. Aí eu viro o bicho. Comecei a perguntar aqui, como bateu. Joga, joga uma aí. Então, a primeira música a ser trabalhada, mesmo sem a gente ter gravadora, nada, independente, foi Eu Nunca Meia Assim. E a música que a gente tocava já na noite há um tempo que registra bem o que a gente era na época, que era o Já Não Tinha Nossa, que é uma música do Bruno, que a gente começou, foi a nossa primeira música autoral. E essa música já tem registro, não é? Estava ali na noite, mas ela foi registrada. Foi registrada. A gente gravou ela no primeiro CD. No primeiro CD, independente, entrou ela e outras mais. Mas antes de gravar qualquer coisa, a primeira música nossa a ser tocada na noite foi essa, O Já Não Tinha Nossa. E a de rádio foi Eu Nunca Meia Assim, né? A gente já tinha uma para as pessoas já... Pô, o jeito mulher é aquele que canta a música, O Já Não Tinha Nossa. Pode crer, velho. E dentro desse repertório de começo, aí tinha covers, velho? Muito. Sim, pô, a gente era uma roda, né? Era uma roda de samba, né? No começo era uma roda de samba, né? Era um só nós, tinha alguns outros amigos também. E aí foi passando o tempo, alguns foram ficando pelo caminho. E outros músicos. Era bem informal assim, cara. Era uma roda bem... Às vezes chegavam músicos na casa, com o violão nas costas, a gente, pô, sem tocar aí, cara. Isso é muito bom, velho. A gente passou a conhecer os músicos assim também. Muitos músicos passaram anos com a gente. Muitos que fizeram parte da banda também depois. E eu acho que foi isso que começou a formar a nossa personalidade, né? Nossa característica, assim, musical. Tá doendo o dedo aqui? Parecendo os músicos. E as músicas não acrescentando, a gente sempre deu liberdade pra todos colocarem a sua... A influência deles também, né? Sua autenticidade, é. Aí foi criando. Aí de uma roda de samba, a gente começou a colocar baixo, bateria... E aí o som foi... Vai acabar novo. Foi modificando também, né? Até gravar o primeiro CD independente, que aí já foi com banda, tudo. Aí tu... Já deixou de ser uma roda de samba. Tô, tô, tô. E esse rodado aqui, ó. Nessa época de começo, e possivelmente até agora, quem que eram as bandas e os sons que influenciavam vocês, né? Não, era... Era... Quando era roda de samba, era o... Zeca. Era Zeca, era Fundo de Quintal, os grupos do Exalta Samba, enfim, né? Repertório bem variado, assim. Os clássicos do samba, né? Reinaldo, também. O Jaragão, ixi, a gente tocava um pouco de tudo. Aqueles clássicos do samba, aquelas músicas que você vai numa roda, assim, e não pode faltar, né? Aquelas músicas. É, porque a gente tá observando agora meio que uma volta do Pagão. Ai, meu Deus, eu tomei uma sucaça. De novo. Perdi. O outro... Você que tinha que falar, rapaz. Cara, mas ficou fácil pra mim que você tratou isso aí, então eu pegando a moeda do jogo aqui. É, porque a gente observa uma volta do Pagode dos anos 90, só pra contrariar, os travessos, até os amigos do Pagode 90, que é com o Krigor, né? Com o pessoal que era do Exalta, que era do Arte Popular. Essa turma, vocês ouviam também bastante nessa época? Foi uma influência pra vocês? Aqui, assim, a gente tem influência de todos os lados, né? A gente nunca quis padronizar ou rotular o nosso som. A gente escutou todos esses que você falou, a gente sempre gostou muito de música, então a gente era antenado nesse segmento, que era o nosso segmento, né? Ouvia outras coisas também na TV, assistia videoclip, assistia música gringa. Então, na hora de fazer o nosso som, era aberto, a gente não tinha o porquê ficar preso a nada, né? Claro que os nossos instrumentos, a base, são instrumentos de samba, mas às vezes ali, essa casa que a gente citou, uma das primeiras, a gente fazia duas entradas, né? A gente tocava um tempo, aí fazia um intervalo, depois entrava de novo. Então, às vezes, durante esse intervalo, a gente tocava outros sons, tocava um reggae também, um rock, era uma coisa... A gente tá apanhando, que nem gato de desenho. Não, então, o que você tá falando de 1998, vocês ali são... É que hoje também, todas as bandas fazem isso, né? Esse lance de misturar vários gêneros, mas vocês começaram isso há bastante tempo, né? É, o nosso primeiro DVD, quem assistir já vai ver que isso tá bem caracterizado, né? Não tem um padrão, assim, as músicas não são... Tem uma música que é um samba, tem uma música que é um pagode, tem uma música que é um balanço, tem uma música que é um samba funk, a gente gravou um reggae também, enfim, né? Eu acho que esse momento tava acontecendo isso, né? Já tava começando. Esse lance da globalização e ao mesmo tempo a gente... A nossa música nasceu assim, né? Foi uma coisa forçada, ela nasceu dessa maneira. A gente vê isso igual você falou, mas evidente mesmo, assim. Uma coisa mais natural. No começo chocou, né? No começo a gente fazendo isso chocou um pouco, assim. Tinha mais esse... Essa coisa assim de tribo, de... Pô, mas se você é isso, você não pode fazer isso. Total, tinha. Tinha essa coisa, assim. E a gente, pô, não aceitava, cara. A gente, não, mas por que, cara? Que a gente tem que... Se a gente tem que se considerar um grupo disso e fazer só isso, por que a gente não pode fazer outro? Quem falou, né? A gente não tinha rabo preso com ninguém, a gente não tinha gravadora, não tinha ninguém mandando a gente. E a gente é uma geração que se influenciou por várias coisas, né? A gente é um grupo. Vocês gostavam de samba, gostavam de pagode, mas também ouvia um rock, ouvia um... Ouvia um tipo, esse é a nossa geração. E a divulgação, assim, musical na TV também, principalmente videoclipe, era totalmente internacional. Era um pouco as produções nacionais, né? Eram poucos que conseguiram, assim. Então, pô, eu cresci assistindo videoclipe. Eu chegava da escola, deixava gravando os top 10 do dia lá, pra assistir depois. E era só música green, né? Era a época do rock, do blues, né? Isso aí não tem como influenciar, né? Nossa, o giratório é girando o bagulho. Era o mundo que a gente vivia, é verdade? Quem gostava de música, tava acompanhando isso. Pode crer. Gente, o último disco que vocês eu tenho até aqui na minha mão, foi lançado em 2012, né? São 15 faixas, né? E... Dessas 15 faixas, a gente escolhe... Vocês escolhem quantas músicas, assim, pra trabalhar, mais ou menos? São umas 4, 3, 4 músicas que dá pra trabalhar durante o disco? É, na verdade, esse disco começou com a música de cara pro blow, chama de cara pro blow, a gente lançou esse CD, já escolheram pra ser tema da novela Salve Jorge. Pô, então já começou bem, assim, a divulgação, foi bacana. É aí... Pô, e na verdade a gente... É uma corretinha. Toca mais, acho que, 3 músicas. Acho que são 3 músicas nesse CD que a gente toca nos shows, né? Então a gente espera o aval do público também, né? A gente coloca aquelas que a gente acha que se adequam mais ao repertório, né? Aquelas que, pô, a gente tá precisando de um show de uma música, mais assim, tal, e a gente vai usando ali. E a louca, pô, a banda há 15 anos, o repertório vai se formando, vai virando um repertório gigantesco. É difícil. Como é que deve ser escolher esse repertório de cada turnê, né, cara? É complicado, assim, não dá pra agradar todo mundo, né? A gente vê que, às vezes, as pessoas pedem músicas. Uma pessoa pede uma música, a outra pede a outra. São vários discos, a gente tenta formatar de uma maneira que não dá pra ouvir todo mundo, né? É difícil. Então a gente tenta criar um enredo, assim, tentar criar uma situação, um clima, né? Acho que o show é clima também, o ao vivo é clima. Não adianta a gente querer apostar todas as fichas no determinadas músicas. Eu acho que tem música de álbum e tem música de show, né, cara? É isso, com certeza. Tem música que funciona mesmo, mas... Tem música que pedem que a gente nunca toque o show, assim, a gente gravou, tem uma música com a... Os caras tão, tipo, fazendo a... Puta merda, se John Jones é um lixo. Nunca mais vai escolher esse cara. Tá bom. Os caras tão fazendo história em cima de você, cara. Ele tá representando o Condição Silva, ele voltou. Eu tô aqui pressionando atenção. No Bruno, os caras aqui atrás só... A ideia é essa, né? Já passou o controle pra ti, né? Distraído. O Anderson Silva foi num show nosso lá em Curitiba. É mesmo, homem? É bom barato, cara. Conheceram o cara aqui lá. A nossa esposa dele, assim, uma pessoa, pô, demais. Foi lá, a gente não esperava. De repente a gente tava lá, eu não sei, o cara da casa falou, Anderson Silva tá aí. A gente falou, ah, legal. A gente achou que era um segurança, alguém próximo, parecida. Quem é o Anderson Silva? Aí, pô, apareceu ele lá com a família. Pô, bom barato, cara. Animal. Gente, pô, vou ter que fazer um rápido intervalo. A gente falando de UFC, ó. Mas no próximo bloco vai ser Copa do Mundo. Eu prometo dar 100% pela minha equipe. Pessoal pelo gol. Estamos de volta com o Como Fala Mais Joga aí, o Jeito Moleque. Falando sobre a carreira dos caras. Agora, puta, bicho. Clássico. Clássico dos clássicos do futebol atual. Brasil, Espanha. Possível final da Copa do Mundo. Mas nessa, a gente tá jogando na Arena Amazônia. Opa! Olha ali o que é que você errou. E aí, Bruno? Que isso, nem começou. Já tá... Fala, fez ou tomou. A grande promessa. O cara é marrendo, bicho. O cara joga bola de verdade, amigo. O cara joga bola real. Ô, gente, aí vai que vai, vai, vai. Olha o Filipão, ué. Antes da gente falar dos futuros, do futuro próximo, dos próximos trabalhos de vocês, a gente tá falando de parcerias e de essa rapaziada do Pagode 90. Tem participações no último disco de vocês, no Viva Vida, de Rodriguinho. Participação de composição, não tem? Não, é só música. Você sou eu, isso aí. Não, é só composição. Composição. Tem composição do Rodriguinho. Então, já é participação. É, como compositor, mas... Total. Quem mais? Tem Xande de Pilares, não tem? Xande de Pilares. Inclusive, de cara pro Godo. Que é a música da novela. Tem o Bruno Diegues, que é o grande compositor aí, que tem bastante música lá. Que é ele, inclusive. Ele tá ganhando de você aí, ó. É, total. E parceria... Olha o contra-ataque. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Tava impedido. E essas composições são parceria ou são composições deles? Deles. Deles mesmo. Ah, caramba, tá ficando... Que isso? Que isso? Que isso? Não é eu tô ficando impressionado. Mas é que ele tem um macete, eu acho que você tem um macete. Caraca, velho. É que primeira vez seja um mentira. Faz a pergunta e deixa ele responder enquanto você busca a reação. Mas você é um dos princípios. Você é o principal compositor, né? Do Jeito Moleque. Discorra sobre isso. Diretamente. Discorra sobre isso. Como é que é o seu processo de composição, cara? Pô, meu processo de composição... Deixa eu pensar como é. Não, não precisa... Vai falando. Ih, de novo, hein? Calma aí. Mas o que tá acontecendo? Cadê a zaga, Dinho? Cara, cadê a minha zaga? Cadê a zaga? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada acontecendo isso daí. Isso daí é complô. Calma aí que agora acho que vai. A minha zaga subiu tudo. Foi esquisita. Foi votar que tomando de dois em cinco minutos, velho. Já aconteceu. E eu vou te falar que eu nunca jogo. Primeira vez que eu jogo isso. Tô falando sério. Mas falando sério. Eu jogava o outro lá. Mas sei não. Falando sério. Então, cara, meu processo de composição, assim, é... Música faz parte do meu dia a dia, né? Eu tenho alguns instrumentos em casa. Eu amo música. Eu não vivo sem, assim... Alguma hora do dia eu tenho que pegar um violão, alguma coisa, fazer um som. Mais um, né? Tá triste pra você. Opa, morreu. Tem alguma coisa acontecendo aqui, cara. Lógico que tem. Tá 4 a 0. Vocês jogam... Olha ali, impedido. Completamente impedido. Não, não, não. 4 a 0 e... Oi, oi. Oi de pé ainda. Bom, beleza. Bele, continua. Fala aí. Processo de composição. Senão a gente não vai conseguir falar. Não, cara. Eu não sei. Depois de um tempo pra cá, igual agora a gente conversou. Mas eu nunca me considerei compositor, né? Até que algumas músicas minhas, desde o primeiro trabalho, foram gravadas. Mas eu nunca compus pra outros, assim, né? Sempre foram músicas minhas gravadas no jeito moleque. Eu até tenho algumas outras, várias músicas paradas lá que nunca foram gravadas. Mas eu me apego muito, assim. Eu não consigo mandar pra ninguém. Se eu não gravar, eu não quero que ninguém grave. Eu tenho uma coisa com isso, assim. Uma coisa muito pessoal, né? Não é marra, não é nada. Mas o meu processo de composição é isso, cara. Eu tô fazendo um som lá em casa todo dia, assim. E às vezes vem uma inspiração, às vezes não. Às vezes eu faço três músicas numa semana. Às vezes eu não faço em um ano, não sai nada. Então é uma coisa bem orgânica, assim. E tem... Nunca fiz uma música comercial, assim. Sabe assim? Vou fazer uma música pra tocar e ser sucesso. Acho que eu nunca fiz e nem conseguiria fazer. E nunca fez encomendado também pra alguém, cara? Não, nunca fiz. Não conseguiria também. Não tem a ver, assim, comigo. Às vezes eu fico tocando, aí vem uma melodia. Começo a tocar aquela melodia toda semana. A gente vai viajar. Toco aquela no ônibus, tocando violão, com aquela melodia. Aí vem uma letra. Pô, Vai Que Vai Vai Brasil. Saiu quando, cara? Saiu agora pouco, cara. Tem uns dias aí a gente soltou na net o videoclipe e o single foi também pra venda aí, né? Foi pra venda digital, né? Venda digital, né? Então vamos aproveitar, vamos ver um trechinho do clipe de Vai Que Vai Vai Brasil. A imagem na tela que faz o olhar do menino brilhar Com a bola na terra ele brinca, ele sonha um dia chegar De camisa amarela vai pro jogo da vida O país na torcida vai Vem a gica do samba batida no seu coração Vai Que Vai Vai Brasil Vai Que Vai Vai Brasil Vai Que Vai 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 pra cima, ninguém mais segura o moleque Vai que vai Brasil Vai Que Vai Vai Brasil Vai Que Vai 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 pra cima, ninguém mais segura o moleque Esse videoclipe foi feito com as crianças ali na Zona Sul, no Grajaú A gente foi visitar lá no Instituto Projeto Anchieta Oi? Nada Ah, juizão Aí também fica difícil qualquer coisa Que é, esse instituto é um local lá onde eles ajudam, recebem milhares de crianças Tem um campinho lá de terra, como eu vi a molecada, joga descalço, sem apoio nenhum E a gente vê ali que todos tem um sonho O futebol no Brasil tem isso, alimenta, é um sonho Faz parte da nossa cultura também O molequinho cresce ali todo dia, então a gente não pode desperdiçar isso, cara Acho que a gente tem que misturar as coisas, é claro que tem um monte de coisa errada que a gente vê Mas essa molecada aí não tem culpa de nada disso, né? Tem toda uma vida pela frente aí, sonhos e tudo mais e não pode ficar perdido, né? Exatamente A gente não pode roubar essa fantasia deles Exatamente Eles têm que manter essa fantasia, têm que crescer E aí depois um dia, mais velho, quando chegar nessa fase que a gente tá, vão... Entender, né? Ficar revoltados também Observem, entender e se revoltar com tudo isso que acontece no país, né? É, também Bom, mas bom, legal Que golaço! Parabéns, golaço, velho Sério mesmo, parabéns, cara Agora eu tô até elogiando, porque já era Aproveitando, a gente tá falando do projeto, a gente vai fazer um show agora, Beneficente Dia 10, né? Dia 10 e todo, vai ser esse show aí, quem for, vai, todo financeiro vai ser revertido aí pra ajudar esse instituto aí Quem puder aí, acessa o Instituto Projeto Anchieta Acompanha aí, vê que é um trabalho seríssimo aí, vai ser no Clube A Animal, velho Aqui em São Paulo Agradecer ao Clube A, todos do Najão, aí o Neto Malu, as pessoas que estão ajudando O Clube A cedeu espaço, enfim, outras pessoas aí A OACA, Educação Ambiente também Que a gente tem essa parceria, a gente tem alguns projetos socioambientais com ela Então a gente tá aí, tentando ser útil e Aleluia Tá bom, né? Fiz um, cara Pelo menos fiz um Igolaço também, velho Foi no único momento que ele ficou Pô, animal, velho Então, dia 10 no Clube A, importantíssimo Essas duas coisas que a gente falou são importantíssimas Cara, vai que vai, vai Brasil Vocês estão em breve indo gravar um novo material, né? É, a gente tá Sei que vocês não querem prometer nada de EP Não, a gente não promete Nunca prometeu, não quer prometer, assim A gente tá focado nisso, né? A gente tá esperando, como a gente tá falando Esse momento, né? De festa, política, enfim Muita coisa acontecendo no país Muita coisa É difícil você colocar em prática um projeto grandioso, né? Entendi E sempre quando a gente entra pra fazer alguma coisa A gente quer fazer algo grandioso A gente tem dois DVDs gravados Três DVDs gravados Dois aqui em São Paulo E um na Amazônia Onde tá sendo esse baile aí Esse baile está sendo na Amazônia Sendo no estádio Onde vocês gravaram o DVD já Ali, por favor, quem sabe um dia a gente não chegue num patamar De tocar no estádio Fazer um show aí, né? Pô, ia ser irado Diga aí, Bruno Então é isso, cara A gente tá projetando, tá mentalizando, ensaiando A gente tem alguns músicos novos na banda Então a gente tá se adaptando A nossa equipe tá A cultura desse tempo foi se reformulando Mesmo fora, igual a gente tá falando Às vezes mesmo do lado de fora Sem um trabalho novo Total, cara A gente tá aguardando o momento certo, assim, né? Sempre foi dessa maneira que aconteceu Então a gente não quer atropelar as coisas E a hora que tiver, que ser, vai ser Mas acho que esse ano a gente registra alguma coisa, assim Depois aí da Copa Depois das eleições A gente vai gravar um É, porque você tava falando do seu processo de composição Nesse baú dessas composições Deve ter coisa nova, né, cara? Tem, tem coisa nova A gente até já foi pro estúdio, já gravou Tá guardado Pra hora certa Tem umas duas músicas lá Que a gente tá tocando Já tem uma participação aí também De um cara aí que a gente gosta muito Também a gente mandou a música O cara gostou E falei pra ele Sacanagem falar um cara É, não, porque assim Tá realizado É porque às vezes é nessa correria Pô, o cara tá cheio de show também Lógico, lógico O cara tá cheio de show Pô, aí tem... Eu falei, ó Ele falou, pra quando você quer? Pô, vou gravar, pô, legal Pô, relaxa aí, cara Vamos esperar passar a Copa do Mundo Essas coisas Vai gravando aí A hora que você gravar a semana A gente começa a pensar em como divulgar isso, né? Mas, pô, eles são... Mas é um cara, pô, é um cara legal, velho Vai ficar tipo, ó, é surpresa É um cara legal A hora que pintar vocês vão saber Não, pessoal, querida Gente, cara Eu tomei um 6x1 histórico Eu vou ver o que tá acontecendo com essa minha Espanha Eu vou ter uma conversa num vestiário Eu não sei o que tá acontecendo Já começou até outro Gente, infelizmente o combo tá chegando no fim já Queria que vocês falassem o site oficial do Jeito Moleque Pra quem quiser conhecer o trabalho de vocês Quem não conhece ainda É o jeitomoleque.com.br Tem o Jeito Moleque também no Facebook A gente usa o arroba JMOficial JMOficial aí nas redes Arroba Tá na vida Tá aí na tela Tá fácil pra você, gente E tem um clipe novo Só vou te contar Por favor Vai que vai Brasil Coloca no YouTube Vai que vai Brasil Jeito Moleque E aí o clipe dessa Que a gente fez agora Com a descrição Muito legal Exatamente É isso aí, gente Velho, brigadão pela presença de vocês Pelo cicoro A hora que esses novos trabalhos É, é, vamos ver Vai Vamos ver Vamos ver Ah E a hora que esses trabalhos saírem Vocês voltam aqui A gente joga, sei lá Um Mario Kart Pode ser Valeu, gente Valeu, valeu Até vocês Até amanhã Tchau 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 Tchau